Oi pessoal, vou mostrar minha esposa aqui, tomando um pouquinho de café. Ela toma só esse pouquinho. Ela toma só esse pouquinho. E às vezes ela repete ainda, viu? Porque batendo cuscuz, ela vai bater agora com esse pouquinho de café. E eu boto nesse copo porque os outros só dão pouco café. Eu sei disso, vai repetir depois. Isso não é novidade pra mim, não. Por isso que eu tô mostrando, olha. Pra vocês que gostam de café, viu? Tá aí, viu? Tem gente aqui que gosta mais. Só um pouquinho, só um pouquinho de nada. Só um pouquinho, só um pouquinho de nada. Aí, aí. Eita! 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 Cuscuz com ovo? Eita! 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 Eita!